Bem-vindo ao curso da Cozinha Ritual Europeia, Apresentação e Preservação Digital. O Módulo 1 explora receitas rituais e a sua documentação através da utilização de novas tecnologias digitais e esta lição conterá informação sobre critérios de valor histórico e cultural para a preservação de receitas, o papel dos mídia no apoio e retenção da cultura e identidade alimentar. Atualmente, os meios de comunicação social tornaram-se cruciais para promover as antigas tradições locais, a cultura, o património, para que outros o conheçam, aprendam e reproduzam. É possível filmar testemunhos, processos de produção e rituais, armazenando-os em memórias que não conhecem limites e preservam o conhecimento do mundo. As tecnologias passaram com a velocidade inesperada do computador para telemóvel e a internet atingiu todos os cantos do mundo, tornando-nos um país global, uma comunidade digital, com amplos interesses e possibilidades. Os meios de comunicação tornaram-se componentes cada vez mais populares da nossa vida quotidiana. Eles fornecem um contexto onde as pessoas em todo o mundo podem comunicar, trocar mensagens, partilhar conhecimentos e interagir umas com as outras, independentemente da distância que as separa. O património cultural inintensível, incluindo o património gastronómico e as experiências, são cruciais para a obtenção de experiências interculturais, através do processo de promoção e valorização do património cultural e culinário. Comer envolve a intersecção de camadas sociais, políticas, económicas, ecológicas e simbólicas, o que significa que um ponto entre a natureza e a cultura e histórias mediáticas pode ser um forte catalisador para a entrega dos aspectos acima mencionados à sociedade. Os turistas, em geral, têm expectativas de cozinhas estrangeiras e exóticas, a autenticidade de experimentar comidas locais. Uma vez que a comida é, no máximo, uma coisa acessível para o turista, o conteúdo dos mídia é uma fonte muito importante e um elemento inevitável na criação de percursos e recomendações para uma experiência de viagem autêntica e única. As pessoas tendem a utilizar os meios de comunicação para se integrarem mais na cultura do país anfitrião durante a sua adaptação. Se a comunicação de massas do século XX foi melhor caracterizada, como um sistema um para muitos, onde editores e emissoras alcançaram audiências de espera, os meios de comunicação de massas tornados possíveis pelas redes de informação digital no século XXI assumiram o formato muitos para muitos. Muitos tipos de meios, áudio, vídeo e o texto de animação, juntaram-se em plataformas globais de computadores e redes móveis, o que permite aos utilizadores criar e promover os seus conteúdos. Embora os meios de comunicação social tendem a formar o seu público específico e tenham a sua força única em algumas áreas, os canais estão a alargar o seu espectro de possíveis elementos de texto, fotografia, áudio, vídeo, gráfico e jogos, para que no final se tornem enormes motores de produção cultural com muitas possibilidades para os utilizadores. Os meios de comunicação como principal meio de comunicação de massa podem existir nas formas de texto, fotografias, ilustrações, filmes, áudio, não ficção gráfica, formas interativas e muitas outras. Estas formas são então reproduzidas em algum lugar e a se lugar a um canal de meios de comunicação. Atualmente, as histórias que reunimos são multimédia, porque se caracterizam pela co-presença e interação de várias línguas. Textos escritos e imagens são cross-media, porque as plataformas transportam o conteúdo através dos vários canais com adaptações estilísticas para alinhar o meio e a língua e, por vezes, trans-média, porque se tornam parte de um processo em que os alimentos intergarantes de uma ficção se dispersam sistematicamente por múltiplos canais da distribuição com o objetivo de criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada. A narração digital é uma época de meios multimédia que se refere a conteúdos imersivos e interativos publicados na web. O principal aspecto do sucesso de uma boa imagem digital é um bom conteúdo. Devem ser bem pesquisados e escritos de forma cativante como um storyboarding classe. A história de cross-media significa que a estado técnica é visualmente desenvolvida de uma forma que permite contar esta história e publicá-la em muitos canais de mídia diferentes. A distribuição pode incluir texto, imagem e vídeo, mas todos estão a contar a mesma história da mesma forma. Com os transmídia já não contamos apenas uma história, contamos muitas histórias. Cada história completa em si mesma, mas muitas delas em conjunto expandem a nossa compreensão de tema mais vasto. A transmídia storytelling também se esforça por prolongar o envolvimento com uma história, não se repetindo. Contamos várias histórias diferentes de formas variadas e colocámos-las em muitos canais. Esta foi uma informação sobre a identificação de receitas rituais, significado nacional e cultural, que é elaborada pelo Grupo de Trabalho do Projeto Internacional Eurica. Consulte as nossas próximas lições, a fim de explorar a apresentação digital e a preservação da cozinha ritual europeia. a primeira coisa que você tem de curtiru do Projeto Internacional Eurica. A primeira coisa agora, a mesma coisa hola para fazer uma situação digital e que temos uma história natural, que é uma história de Breloquia. AACHO, a terceira, Obrigado.